Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, hoje exatamente 21 de junho de 2021, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar, hoje nós vamos estudar o capítulo 23 intitulado Saber Ouvir, vamos envolver o nosso querido amigo Augusto que irá fazer a nossa prece de abertura, logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer uma recapitulação do capítulo que nós finalizamos, o 22, e aí vamos iniciar o nosso capítulo hoje Saber Ouvir. Mestre amigo, é com muita alegria que nós nos reunimos em teu nome e nesse momento te rogamos que a espiritualidade amiga aqui presente possa nos intuir a todos para, ao bebermos desta água, saciar a nossa sede. Obrigado Mestre Amigo Jesus por todos esses ensinamentos que aqui obtemos e que possamos, Mestre Amigo Jesus, no nosso dia a dia aplicá-los em nossa vida. Abençoa-nos e fica conosco hoje sempre que assim seja. No nosso último estudo, nós encerramos o capítulo 22, onde o André Luiz e a Dona Laura conversavam sobre o bônus ordem. Só para nos orientarmos, ainda estamos na primeira noite de André Luiz na casa de Dona Laura, onde teve o jantar, aí depois ele foi saber notícias da neta de Dona Laura que desencarnou a pouco e depois estava conversando sobre encarnação, sobre bônus hora e agora essa palestra foi interrompida com a chegada do Lízias e os outros jovens que tinham ido ao campo da música e agora voltaram do passeio noturno e ainda estão em palestra. Capítulo 23, intitulado Saber Ouvir Intimamente lamentei a interrupção das palestras, os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lízias entrou em casa visivelmente satisfeito e perguntou sorridente Olá, ainda não se recolheu? Enquanto os jovens se despediam, convidava-me em solícito Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto acompanhando Lízias, fui aos canteiros em flor O espetáculo apresentava-se soberbo Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali Nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio Glicínia de prodigiosa beleza enfeitava a paisagem Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice Pareciam taças de caricioso aroma Respirei a longos austos, sentindo que ondas de energia nova-me penetravam o ser Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz Deslumbrado, não conseguia emitir impressões Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma Falei comovidamente Nunca presenciei tamanha paz Que noite! O companheiro sorriu e acentuou Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia No sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem Dessa arte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene Daí nasceram as vibrações de paz que observamos E merece aqui um comentário Há compromisso, porque o nosso André Luiz, ele fala de uma paz que ele sente Não só da beleza do ambiente, mas dessa paz Ele diz, há compromisso, existem compromissos Entre todos os habitantes equilibrados da colônia Todos os habitantes equilibrados Então, esse compromisso não é feito com os nossos irmãos que estão lá nos hospitais São aqueles que já fazem parte do trabalho São aqueles que já fazem parte do trabalho, que já estão ali atuando De não emitir pensamento contrário ao bem Isso já é uma atitude de prece Diária Ele diz, desta forma, o esforço na maioria se transforma numa prece quase perene Daí nasceram as vibrações de paz que observamos Então, aqui o nosso querido André Luiz E o nosso querido Lízia Está nos dando uma responsabilidade a mais em relação ao nosso pensamento Então, o nosso planeta Terra, quando os espíritos estão se aproximando Eles sempre reclamam da condição do nosso planeta Da vibração, da densidade desse planeta Isso é resultado do quê? É resultado do nosso campo mental É resultado dos nossos pensamentos Então, o nosso lar tem uma característica O nosso ambiente profissional tem uma característica Que é resultado do quê? Exatamente do grupo que lá estão e está inserido Nós vamos observar que determinados ambientes Imagina um ambiente de devassidão De agressividades Um ambiente de disputas Como deve ser essa psicosfera desse ambiente? Então, nós devemos assumir essa responsabilidade Volto a falar que essa educação Ela deve iniciar Ela deve ser feita Ela deve realmente ser treinada Nessa célula menor Chamada lar Esse é um ambiente que nós devemos ensinar E, inclusive, nós que frequentamos Que estamos pai e mãe E falar com os filhos Eu costumo dizer que é muito complicado Você querer mudar a cabeça de adolescente Mas da criança, não Então, é fazer realmente um movimento De explicar para ela Desde criança realmente Três, quatro, cinco, seis, sete, oito aninhos Já mostrando a responsabilidade do pensamento Então, você vai dar um exemplo para ela Falando que quando se pensa Quando se pensa no bem Quando a gente faz uma prece Quando a gente não deseja mal para ninguém Que o nosso pensamento é pensamento divino É pensamento do amor É pensamento do bem Que a gente coloca um monte de luzes Dentro do nosso lar Fica tudo limpo Tudo iluminado Mas quando a gente pensa ruim Quando a gente pensa mal A gente começa a escurecer o nosso lar Então, você vai falar para os seus filhos Explicando já a responsabilidade Ele não vai entender Se você falar em vibração Mas quando você coloca a luz E a escuridão Ele vai conseguir entender Então, você já está incutindo Na cabeça dessa criança A responsabilidade sobre o pensamento Então, meus amigos Depois de um estudo desse Depois de ouvir uma orientação dessa Não pense que isso é só para o mundo espiritual Isso também acontece aqui Porque nós também somos espíritos Então, eu acho que nós assumimos Uma responsabilidade E temos um conhecimento a mais Tenhamos cuidado com o que estamos pensando Após em levar-me Na contemplação do quadro prodigioso Como se estivesse bebendo a luz E a calma da noite Voltamos ao interior Onde Lisa se aproximou De pequeno aparelho postado na sala A maneira de nossos receptores radiofônicos Aguçou-se-me a curiosidade Que iríamos ouvir mensagens da Terra Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas O amigo esclareceu Não ouviremos vozes do planeta Nossas transmissões baseiam-se em forças Vibratórias mais sutis Que as da esfera da crosta Mas não há recurso para recolher as emissões terrestres Sem dúvida Que temos elementos para fazê-lo Em todos os ministérios Entretanto No ambiente doméstico O problema de nossa atualidade É essencial A programação do serviço necessário As notas da espiritualidade superior E os ensinamentos elevados Vivem Agora, para nós outros Muito acima de qualquer cogitação terrestre Como você disse assim André Nossa preocupação agora é outra Não é mais terra a terra Olha Sem dúvida Que temos elementos para fazê-lo Em todos os ministérios Saber o que está acontecendo aqui Entretanto No ambiente doméstico O problema de nossa atualidade É essencial A programação do serviço necessário As notas da espiritualidade superior E os ensinamentos elevados Vivem agora para nós outros Muito acima de qualquer cogitação da Terra A gente não quer saber mais da Terra Não é isso Agora vamos aprender aqui A gente precisa aprender aqui Ou seja Eu acho que é outra dica Ler o nosso Lagem É um presente da espiritualidade amiga Porque aqui, gente Nesse estudo O nosso André Luiz Através da mão abençoada De Francisco Canto Xavier Está nos dando Todos os informes Sobre o mundo espiritual Como é Como devemos nos portar Então não vai chegar lá Eu quero ter notícia Eu quero ter notícia Eu quero ter notícia Não Segura na mão de Deus e vai Não é verdade? Vai Vai lá Estuda Aprimora Trabalha Não fica embromando Querendo saber quem foi Quem fez O que aconteceu Quem está tomando conta Se casou Se não casou Se descobriu Se não descobriu Larga de mão É verdade, gente Eu fico a ver chateada com isso Sabia? Ah, é para acabar Quando a gente Quando a gente lê uma obra Dessa O nosso lar A gente vai vendo A imensidão Tanta coisa maravilhosa Tem música clássica, gente Teatro Eu que adoro o jardim Um jardim maravilhoso Você vai querer saber Notícia da terra Para quê? Para ter raiva? Como está o fofo Como que está fofo Como que está os fofinhos Está todo mundo bem Cada um na sua E olha Se bombear Tua foto não está Mas lá na sala Viu? Como diz Jesus Todos vão viver Todos vão viver Exatamente Então a gente tem que largar disso Então ele está aqui Já ouvi uma fofoca lá da terra O que é isso, André? Lá da terra Tanta coisa boa aqui Para a gente ouvir A observação era justa Mas habituada ao apego doméstico Em que iria logo de pronto Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais Nossos filhos Já esperava essa pergunta Nos círculos terrestres Somos levados Muitas vezes A viciar As situações A hipertrofia do sentimento É mal comum De quase todos nós Somos Por lá Velhos prisioneiros Da condição Exclusivista Em família Isolamos-nos Frequentemente No cadinho Do sangue E esquecemos o resto Das obrigações Vivemos Vivemos distraídos Dos verdadeiros Princípios De fraternidade Ensinamos-los A todo mundo Mas Em geral Chegado o momento Chegado o momento do testemunho Somos solidários Apenas Com os nossos E os nossos Porém Aqui porém Meu amigo A medalha da vida Apresenta a outra face É preciso curar Nossas velhas enfermidades E sanar E sanar injustiças No início da colônia Todas as moradias Ao que sabemos Ligavam-se Com os núcleos De evolução terrestre Ninguém suportava A ausência de notícias Da parentela comum Do ministério Da regeneração Ao da elevação Vivia-se Em constante Guerra Nervosa Boatos Assustadores Perturbavam As atividades Em geral Mas Precisamente Há dois séculos Um dos generosos Ministros Da união divina Compeliu A governadoria A melhorar A situação O ex-governador Era talvez Demasiadamente Tolerante A bondade Desviada Provoca Indisciplinas E quedas E De quando em quando As notícias Dos afeiçoados Terrestres Punham Muitas famílias Em polvorosa Os desastres Coletivos No mundo Quando interessassem Algumas entidades Em nosso lar Eram aqui Verdadeiras calamidades Públicas Segundo Nosso arquivo A cidade Era mais um Departamento Do umbral Que propriamente Zona de refazimento E instrução Amparado Pela união divina O governador Proibiu o intercâmbio Generalizado Houve luta Mas o ministro Generoso Que incrementou A medida Valeu-se do ensinamento De Jesus Que manda os mortos Enterrarem seus mortos E a inovação Se tornou Vitoriosa Em pouco tempo Você consegue Entender agora A canção Dos nossos irmãos Católicos Segura Segura Na mão Sentir a presença Do papai Ali agoniado Eu digo Olha papai É o seguinte Eu já estava ali Deixe que a gente Aqui resolve Esse pepino Não se preocupe Agora somos nós Que temos que resolver Por favor Cuide do senhor O senhor já teve Muita apurriação Quando esteve aqui Deixa que a gente Resolve Eu acho que ele Escutou a filhona Como ele me chamava De filhona Eu acho que ele Escutou a filhona Porque é isso Porque eu digo Poxa O cidadão já desencarnou Ainda vai ter que estar Carregando a família Preocupado E não dá para resolver Gente A gente está no mundo espiritual Não vai ser aqui A gente não consegue Imagina em espírito A gente tem que ter o que Para a gente conseguir Auxiliar alguém Bônus hora Isso quer dizer o que Tia Isso quer dizer Que a gente tem que ter Trabalho suficiente No mundo espiritual Para que a gente possa ter Mérito De poder Interceder Por aqueles Que ficaram aqui na terra Então o nosso lar É uma colônia transitória Isso quer dizer Que são espíritos Que estão no processo De adaptação Larga de mão É uma lição Para todos nós Porque todos nós Aqui também Vamos desencarnar A gente tem vivido isso Um dia A pessoa está do nosso lado No dia seguinte Oi? Cadê? Foi? E a gente tem que entender Essa lição Não fica Ah, mas eu quero ter notícia Do fulano Beltrano Como é que está meu filho Como é que está minha filha Como é que está Não quer não Diga assim Senhor Entrego tudo Em tuas mãos E segue Porque a gente fica assim Lendo A gente acha bonitinho Mas essa é a prática Gente Essa é a prática Então olha a confusão No mundo espiritual E realmente Ele pegou a citação aqui Deixai Os mortos Enterrarem Os seus mortos Porque o que acontece Quando ele fala aqui No sangue No apego É muito comum O pai e a mãe Defender com unhas e dentes Os seus Os seus filhos Às vezes você não vê Nesse grau Consanguíneo Entre irmãos Às vezes cada um está para o lado Não está nem aí com o outro Mas o pai e a mãe Para com os filhos Ela defende E ele chama isso De algo pequeno Restrito Limitado E egoísta Exclusivista Então acho assim A lição que fica aqui É Segura na mão de Deus E vai A pessoa que não fala Preocupada com os amores É o apego O apego É o apego Porque Carla A gente não sabe O que é amor ainda não Tem duas coisas Segura na mão de Deus E vai Enquanto está aqui Deixa aí Porque fica aqui Chamando Ou achando que A pessoa que foi Já é um santo Ah, quem ficou É Ficar pedindo intercessão Me ajuda Uma falta de respeito Uma falta de caridade Às vezes Quando a gente faz diálogo Não, eu peço sempre Para o meu pai Ou para o meu filho Me ajudar Não faça uma coisa dessa não Minha amiga Uma misericórdia Liberte Você não sabe Nem a situação Que o nosso irmão está Você ainda está Enchendo a paciência dele Faça isso não Faça o seguinte Converse com Deus É o papai O papai está pronto Para nos atender Mas o nosso irmão Que retornou A parte espiritual Você não sabe Qual está a condição Você acha que é fácil Para quem vai também É um processo De adaptação Então largue de mão Ore Faça isso Ore Mas ainda continuar pedindo Conhecer o mundo espiritual Não é para a gente Estar enchendo a paciência De ninguém É para a gente ter respeito Porque a pessoa Continua vivo Respeito pela consciência Que continua vivo Continua pensando E continua atuando Objetou então O nosso André Luiz Entretanto Entretanto Seria interessante Colher notícias Dos nossos amados Em trânsito Na terra Não daria isso Mais tranquilidade A alma Ele não ouviu O que eu falei Agora ainda Lízias Que um filho De seu coração Está caluniado Ou caluniando O que vocês acham Menina Não Se alguém O informasse Agora De que um de seus Irmãos Consanguíneos Foi hoje Encarcerado Como criminoso Teria bastante força Para conservar-se Tranquilo Meninas Não Sorri desapontado Não devemos Procurar notícias Dos planos inferiores Se não para levar Auxílios justos Convenhamos Porém Que criatura alguma Auxiliará Com justiça Experimentando Desequilíbrios Do sentimento E do raciocínio Por isso É indispensável A preparação Conveniente Antes de novos Contatos Com os parentes Terrenos Se eles Oferecessem Campo Adequado Ao amor espiritual O intercâmbio Seria desejável Mas Esmagadora Porcentagem De encarnados Não alcançou Ainda Nem mesmo O domínio Próprio E vive As tontas Nos altos E baixos Das flutuações De ordem material Precisamos Apesar Das dificuldades Sentimentais Evitar A queda Nos círculos Vibratórios Inferiores Olha gente Esse item É fantástico Me perdoe Auxílio justo Se você quer ter notícias Da terra É necessário Ter apenas Se for para auxiliar Auxílio justo Aí a pergunta é Você está Em capacidade E com a capacidade De auxiliar Não Não Então vai querer ter notícia Para que? Só para se perturbar? Você não vai ter como ajudar Pura curiosidade Não tem como Não tem É indispensável A preparação Conveniente Antes de novos contatos Com os parentes Terrenos Então Primeiramente Te fortalece Entende a tua condição Vá trabalhar Que aí sim Você estará preparado Para ter informações Para fazer auxílios Justos E aí ele diz Que o que? Se eles Nós que estamos aqui Encarnados Oferecessem campo Adequado ao amor espiritual O intercâmbio Seria desejável Mas a esmagadora Porcentagem De encarnados Não alcançou ainda Nem mesmo O domínio próprio E vive As tontas Nos altos e baixos Das flutuações De ordem material Aqui já Pronto Acabou Então diz assim Um doidinho daqui Procurando um doidinho de lá A confusão vai ficar grande Gente A titia põe um tom leve Brincando Mas é para que A gente possa realmente Recordar disso Quando a vida nos chamar Você não vai me ficar No mundo espiritual Eu quero ir lá em casa Eu quero ver Como é que está Não vai Por misericórdia Lembra do que você ouviu Hoje no estudo Nosso lar Se fortalece Cresce Aprende Estuda E diz Aonde eu posso trabalhar Tem aí uma vassoura Um baldezinho Estou pronta para tudo E não fique perguntando Porque você vai se complicar Contudo Evidenciando minha teimosia Caprichosa Indaguei Vamos ver o que o André O que o André quer É Mas Lízias Você que tem um amigo encarnado Qual seu pai Não gostaria de comunicar-se com ele Sem dúvida Quando merecemos essa alegria Visitamo-lo em sua nova forma Verificando-se o mesmo Quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio Entre ele e nós Não devemos esquecer Entretanto Que somos criaturas falíveis Necessitamos Pois Recorrer aos órgãos competentes Que determinem A oportunidade Ou merecimento Exigidos Para esse fim Temos o Ministério Da Comunicação Acresce notar que Da esfera superior É possível Descer a inferior Com mais facilidade Existem Contudo Certas leis Que mandam Compreender Devidamente Os que se encontram Nas zonas mais baixas É tão importante Saber falar Como saber ouvir Nosso lar Vivia em perturbações Porque Não sabendo ouvir Não podia auxiliar Com o êxito E a colônia Transformava-se Frequentemente Em campo de confusão Olha O Lízias está dizendo assim O André Você não está sabendo ouvir não Viu Que eu estou aqui A falar A falar E você Não está conseguindo Compreender Exatamente Está aqui insistindo Então Calei-me Vencido Pelo argumento Ponderoso E Enquanto Me conservava Em silêncio O enfermeiro amigo Abriu o controle De recepção Sob meus olhos Curiosos Então vamos Então vamos a próxima semana Ouvir O que se passa Nesse Mas nós já sabemos Que não é fofoca da terra Cenas do próximo capítulo Cenas do próximo capítulo Muito bem Gente Agradecemos a Deus Nosso Pai A Jesus O amor de nossa vida A espiritualidade Amiga Por mais Um momento De estudo E reflexão Que assim seja Gente Nesse estudo André Luiz Através da mão Abençoada de Francisco Cândido Xavier Está nos dando Todos os informes Sobre o mundo espiritual Deixai Os mortos Enterrarem Os seus mortos Gente A gente já põe um tom leve Brincando Mas é para que a gente Possa realmente Recordar disso Quando a vida nos chamar Você não vai me ficar No mundo espiritual Eu quero ir lá em casa Eu quero ver Como é que está Todo mundo Vai Por misericórdia Lembra do que você ouviu Hoje no estudo Nosso lar Se fortalece Cresce Aprende Estuda E diz Aonde eu posso trabalhar Estou pronta para tudo